Vamos celebrar agora o Redentor nasceu Todos podem contemplar o seu amor aqui Sua vida trouxe paz aos corações Seu favor nos libertou das transgressões O verbo sempre escame, o verbo era Deus Mas veio como um homem da sua glória abre o mal Veio para aqueles que ninguém queria amar Maravilhosa graça que nos revelou o Pai Na escuridão Jesus nos resgatou Pra então vivermos na luz Vamos celebrar agora o Redentor nasceu Todos podem contemplar o seu amor aqui Sua vida trouxe paz aos corações Seu favor nos libertou das transgressões O verbo sempre escame, o verbo era Deus Mas veio como um homem da sua glória abre o mal Veio para aqueles que ninguém queria amar Maravilhosa graça que nos revelou o Pai Na escuridão Jesus nos resgatou Pra então vivermos na luz Jesus nasceu Jesus nasceu, vamos celebrar Quero ouvir você cantar que Jesus nasceu Jesus nasceu, vamos celebrar Jesus nasceu, vamos celebrar Jesus nasceu, vamos celebrar E tem poder pra salvar 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 Se exerceu Cristo E tem poder pra salvar E tem poder pra salvar E tem poder pra salvar Jesus, amor de Deus, amor de Deus Sou minha morte de Deus Ele é o Cristo Ele tem poder sobre a tua casa Posso o mundo ver brilhar tua luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Posso o mundo ver brilhar tua luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Posso o mundo ver brilhar tua luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Posso o mundo ver brilhar tua luz A luz de Cristo A luz do Pai A luz que é a palavra verba Cantamos para a glória do Senhor Jesus Posso o mundo ver brilhar tua luz Posso o mundo ver brilhar tua luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Todo dia a sua glória brilhar tua luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Porque somos filhos dele Cantamos para a glória do Senhor Jesus E como um filho eu quero ser igual a Ele Eu quero brilhar igual a Ele Cantamos para a glória do Senhor Jesus Eu quero brilhar tua luz Nosso mundo ver brilhar A luz que é o Cristo em nós Todo dia Porque somos filhos dele Eu sou filhos dele Eu sou filhos dele Eu transmito a glória do Senhor Jesus Eu transmito a glória do Senhor Jesus Eu sou filhos dele Para a glória que ele chega a ela só Eu sou eu Eu sou eu Brilhos dele, chamamos pra brilhar como ele